Deputado, eu tenho batido muito na tecla aqui no programa sobre segurança pública, o aumento da violência urbana. E quando a gente olha a nível de Estado, o que me preocupa muito e penso que muitos dos nossos ouvintes, é com relação a essa violência chegando nas escolas. Então, até o delegado Jacoboz esteve aqui e eu fiz também essa pergunta sobre como os deputados estaduais estão acompanhando as atitudes que o governo do Estado tem tomado para reforçar a segurança nos colégios. A gente teve aquele caso horroroso em Cambé e foi dito que usariam, acho que foi o coronel Hudson até que disse, que usaria os policiais ali que estão em formação para reforçar o efetivo nos colégios e tudo mais. Mas agora, por exemplo, a gente teve uma formação de policiais aqui em Maringá, eles vão ser direcionados para as cidades que precisam. Então, aqui ficou acho que só 14. E como que vai ficar isso? O Estado está realmente conseguindo colocar isso em prática? O governo do Ratinho Júnior, esse governo, chamou de escola segura o programa que ataca esse problema, a patrulha escolar, então, escola segura que é uma série de ações. Não é só a ronda no entorno do colégio, tem a questão do botão do pânico, a questão das câmeras, tudo. Isso tem sido uma preocupação constante do governo do Estado, sim. Agora, a gente tem uma defasagem de efetivo histórica. Nos últimos... Se você pegar o número de policiais para cada 100 mil habitantes na região de Maringá, a gente está perdendo para outras regiões, perdendo bastante. Então, a gente fez essa discussão, inclusive. E o governador tem procurado atacar isso dentro daquilo que permite o orçamento público. Teve essa formatura, a bancária de Maringá. Nós fomos para cima do coronel Hudson, fizemos uma reunião, não teve aquela história de um deputado que é o pai da criança. Sentamos todos os deputados lá no Palácio Iguaçu com o secretário de Segurança, e falaram, olha aqui os números. Maringá perde para Londrina, perde para outros centros na quantidade de policiais por cada 100 mil habitantes. E eles fizeram a confissão para a gente. A gente não consegue atender nessa formatura, mas Maringá está no topo da próxima formatura. A gente tem cobrado, a gente tem feito reuniões. Eu não sou um deputado de farda, não sou do meio, mas eu não tenho me furtado, eu tenho me trabalhado muito com esse assunto. Acabei de sair, a semana passada estive aqui na Polícia Civil, na Polícia Científica, todo o processo que está de efetivo da Polícia Militar, a gente está sempre acompanhando. Então, a gente não está falando hoje de equipamentos, é efetivo o nosso problema. Então, esse é o grande desafio. A gente vai ter a criação do Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, que vai ficar em Sarandi. O quarto batalhão vai ficar só para Maringá. Uma coisa que vai ficar só para Maringá. O quarto batalhão vai cuidar só da cidade de Maringá. E o Metropolitano, que é o batalhão que deve ficar em Sarandi, vai cuidar de toda a região. Então, há sim uma preocupação. Quer dizer, eu, unindo aos meus colegas deputados estaduais, que são daqui de Maringá, nós temos cobrado insistentemente esse assunto no governo do Estado. Nós temos esse compromisso. Inclusive, já na próxima turma, a gente tem uma atenção maior para Maringá. E, de fato, você toca num problema grave. É difícil até para a imprensa cobrir isso, porque você tem um episódio na escola. Se você fala, parece que isso estimula, parece que isso dá repercussão, parece que começa a acontecer mais. É grave. A gente não lidava com isso antes, mas o governo tem que estar muito atento. Por exemplo, também uma coisa que foi implantada, o serviço online, aquela história de que eu vou ter que entrar na escola para poder pegar um histórico, isso também acabou. Ainda não foi... Acabou assim. Tem essa implantação do serviço agora, que está disponível pela rede, e, aos poucos, você vai fechando a escola para esse tipo de acesso, de pessoas que vão lá para pegar isso, para pegar aquilo. É um ambiente muito mais controlado. E essas câmeras, o botão do pânico, já começou a ser instalado, deputado? Isso já está funcionando. Já está funcionando. Foi por isso, inclusive, que nós tivemos duas situações. Isso foi acionado lá em Cambé, e teve uma pessoa, um vizinho, que presenciou tudo e que chamou também a polícia, que chegou rápido ali também. Só que, infelizmente, os disparos já tinham acontecido, vitimando aqueles dois jovens.